Música Vai cair atrás, vai cair atrás, vai cair atrás, vai cair atrás Pode ir, pode vir, pode vir Vamos, vamos, desce pra cá Aqui Parece Vamos, vamos, vamos Rádio sem asas, fogueira sem brasas, sou eu, assisto em você Futebol sem bola, futebol sem prajola, sou eu, assisto em você Por que tem que ser assim? Se o meu desejo não tem fim Eu te quero a todo instante Nem mil autofalantes Vão poder falar por mim Amor sem beijinho Bochecha sem Claudinho Sou eu, assim, sem você Circo sem palhaço Namoro sem abraço Sou eu, assim, sem você Tô louco pra te ver chegar Tô louco pra te ter nas mãos Deitar no teu abraço Transformar o pedaço Que falta no meu coração Eu não existo longe de você E a solidão é meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Eu não existo longe de você E a solidão é meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Só no 4x2, só no 4x2 Eu vou vendendo um ninho aqui, pô Pra subir sem tração No cicleta a gente faz isso aqui, ó O cara tá apoiando aqui É que é só um pouquinho só A gente avarra o bicicleta em qual? Ah, você é pedrona? Pedra rolando, hein? Ah! 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 Essa banda Vamos lá. 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 Olha. Vamos lá. 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 Vamos lá.